Itaipu Binacional, nossa energia refloresta o Brasil de hoje e de amanhã. Olá pessoal, tudo bem? Quarto dia de show rural Copavel no oferecimento da Itaipu Binacional. Eu venho agora trazer os destaques de hoje. Bom, nós visitamos um estande que tem uma tecnologia, um equipamento, onde o produtor rural é capaz de extrair o óleo de soja e também o farelo na propriedade. Tem o soja e natura, processa na máquina e já tem esses dois produtos. O óleo ele pode vender e o farelo ele pode utilizar na mistura para fazer a ração dos animais ou a destinação para alimentação lá na propriedade como ele desejar. Economia, facilidade e pode até industrializar, vender esse produto aí para os vizinhos ou montar aí uma própria cooperativa, uma união dos produtores. Bacana, né? Esse é um dos experimentos que viraram sucesso. aqui dentro do show rural, mas tem muito mais. Amanhã, último dia do evento, você que ainda está pensando se vem aqui para o Parque Tecnológico ou não, o meu convite é que você venha, tá? Porque vai ser muito legal, tem muitas coisas interessantes para você conhecer. Para quem já veio um dia, pode vir mais um, porque tenho certeza que não conseguiu ver tudo. Tem muitas coisas que você vai aprender e poder aplicar aí na sua propriedade rural. E nós estaremos por aqui novamente para nos encontrarmos nos corredores e também para trazer mais notícias, mais informações no souagro.net, no oferecimento de Itaipu Binacional. Até mais, pessoal! Itaipu Binacional está atingindo mais uma marca importante para a sustentabilidade do planeta e também para o nosso futuro. São 24 milhões de árvores plantadas em nossas áreas protegidas. E isso é só semente para um novo tempo. Itaipu Binacional, nossa energia refloresta o Brasil de hoje e de amanhã.